Pai. Ô, pai. Acorda aí, rapidão. Acorda aí. Acorda aí, pô. Tá maluco? Não, filho. Que que é? Tu esqueceu de tomar o teu remédio pra dormir. Tu não tomou pra... Porra do caralho! Pô, tô me sentindo malzão hoje, desde a hora que eu acordei. Fui medir a temperatura aqui, 38.6. Será que isso é febre? Filho, 38 é alto pra cacete. Agora, esse termômetro, desse jeito, esse detonado é o quê? É queimado ou você enfia no cu essa porra? Matheus, é merda esse negócio aí no termômetro? Tô enfiando o cu essa porra? Ué, tive que botar, né? Como é que eu vou medir a temperatura? Tu não lembra que a gente foi na veterinária, aí ela tirou a temperatura do Lion assim? Caralho, não to acredito que você botou o termômetro no cu, Matheus! Puta que pariu, que nojo, cara. Você é cachorro, por acaso? E eu vou botar aonde, mãe? Pra medir a temperatura? Pelo amor de Deus, tô aqui com febre e você gritando. Matheus, tem que ficar estressada mesmo, porra. A porra do termômetro todo cagado. Pô, eu com febre aqui e você preocupada com o termômetro. Maneiro, né? Pô, que consideração. Consideração, Matheus! Como é que você acha que mamãe fica vendo um filho colocar o termômetro no cu? Tu é burro, caralho! Matheus, joga fora esse termômetro, pelo amor de Deus! Eu vou mandar um termômetro novo pra você e Nova Algina, tá bom? É pra usar debaixo do sovaco, entendeu? Jogar fora o termômetro por quê, mãe? Tá bonzinho o termômetro? Acabei de medir aqui, vou medir de novo aqui pra ver se tá certo. Peraí. Matheus, para de usar a merda desse termômetro! Joga essa merda fora que eu vou mandar um novo pra você pra usar debaixo do sovaco antes que você acabe no hospital com esse enfiado no cu! É a primeira vez na minha vida que eu vejo alguém enfiado o termômetro no cu pra ver a temperatura! Deixa, mãe, obrigado. Pra ficar estressada assim, melhor nem ajudar. Eu vou me virar aqui. Vou ver se é onde é que eu arrumo esse Nova Algina, onde é que faz a aplicação. Matheus, Nova Algina não é pra aplicar. Nova Algina é pra tomar, tá? É pra tomar, com água, pela boca! Porra, tu quer me estressar, não é possível! A porra do termômetro todo cagado e tu quer enfiar a Nova Algina onde? No cu também? Não, valeu, mãe. Obrigado aí. Vim tirar dúvida com você na maior humildade. Você me humilhando assim, não sabia que a senhora era médica, não. Pô, valeu. Não, Matheus, não precisa ser médica pra saber que o termômetro não se coloca no cu. Fica quieto aí que eu vou levar um termômetro novo e a Nova Algina. Não é mais nada não, espero chegar. Aí, mãe. A mãe da colega aqui, Suzana, o nome dela, ficou desempregada. E aí ela tá trabalhando agora com comida. Aí montou um menuzinho, né, e aí tá vendo aqui com os amigos quem quer pedir alguma coisa, né, pra dar uma força. Ela ficou desempregada agora. Aí eu vou te mandar as opções aí, se você quiser alguma coisa, ela mandou perguntar. Esse aí é o escondidinho de peixe. Essa aí é a feijoada, típica brasileira mesmo, né? Esse aí é o temaki de feijão. Só ela faz. Ela gosta dessas coisas, né, de inventar. Aí ela mistura Brasil com o Japão, faz as doideiras, fica até bom. Esse aí é o bolo de linguiça. Esses negócios assim, agridoce, né, ela gosta. Aí ela tá vendendo também. Caralho, isso é sério? Um cardápio feio dos infernos, porra. O escondidinho, escondidinho, não tem nada, né? O porro do peixe tá quase pulando aqui na minha tela. E essa feijoada dela aí parece com um tolete desse aí de merda no prato. Pelo amor de Deus, porra. Não, toque na menina aí, Matheus. Você que trabalha com marketing, porra, vamos com um cardápio dos infernos desses dela. Ela não vai longe, não. Aliás, ela não vai a lugar nenhum, né? Pô, responde direito aí, mãe. A filha dela tá do meu lado aqui. Ela tá ouvindo. Ai, caralho. Tu me avisa, porra. Como é que eu vou saber? Essas coisas você fala perto dos outros, não, filho. Pede o temaki pra mim. Esse feijãozinho tá bonito. Tu gostou do temaki? O que é que eu peço pra fazer aqui mesmo? Não, agora pode falar que eu já me afastei dela aqui. Não tá mais perto, não. Tu quer que eu peça o temaki? Que eu não quero não, né, Matheus? Negócio feio pra caralho, porra. Mas, peixe aí, né? Se é pra ajudar, porra. Pô, tá desempregada. Vamos dar uma força. Agora, dá um toque na garota, né, porra. Dá um toque por quê, porra? Ela tá vendendo pra caramba. Essa feijoada dela aí é o que mais vende. Negócio pra você ter uma pica de cavalo. Credo, Deus me livre. Tem que tá muito tarato pra comer essa feijoada. Eu morro de fome mesmo. Puta que o pariu. Não, tá maluco. Isso é a linguiça, mãe. E é o que mais vende. Pessoal, porra, você amarra. Pô, me vê aquela feijoada com a linguiçona. Isso aí é o prato principal dela. Porra, então eu tô por fora mesmo. Pede aí qualquer coisa que você achar menos pior aí pra ajudar a menina. Só não traz esse escondidinho aí com essa cabeça de peixe pra fora, com o peixe quase pulando, que eu nunca vi um negócio desse. Aí, a gente vai cozinhar um milho aqui agora. Quer que eu leve pra você? Você que gosta? Não sou Larissa Manoela, mas vai rolar um milho, hein? Quer que eu leve pra você, mãe? É milho cachorroquente que a gente vai fazer aqui. Porra, de casa é essa, porra? Um fogão todo fudido. Quem é esse, Ricardo? Que Ricardo é esse, Matheus? Casa cheia de lixo, fogão todo fudido. É o Ricardo, filho da Mônica. O Ricardo que estudou comigo, pô. Tu não lembra dele? É que ele tá morando sozinho agora. A faxineira vem uma vez por mês, aí fica meio sujo mesmo. Mas a gente vai dar uma organizada aqui. Vai querer ou não vai? O cachorro quente, ou o milho. Não quero não, Matheus, esse fogão tá imundo, pô. Nem você devia comer nada feito nesse fogão, pô. A gente vai pegar uma doença. Vem pegar esse fogão no lixo, não é possível isso. Matheus, vem comer em casa. Vem, garoto. Você não tá vendo que esse fogão tá todo cagado? Você vai até cagar em cima dele? Porra, não é possível que a Mônica tenha deixado a casa do Ricardo ficar nesse estado. Se a vizinha, essa sanitária bater aí, ele vai até preso. Ele e ela. Porra, Matheus, eu não acredito. Eu não acredito, Matheus. Tu põe uma salsicha nessa panela de cu e traz pra tua mãe comer? Quer matar tua família, caralho? Porra, que desfeita é essa, mãe? A gente tá fazendo todo amor e carinho aqui pra levar pra você. Tô até perguntando se você vai querer um milho, uma coisa. Eu não vou levar nada, não. Fica com fome. Não quero não, meu filho. Obrigado. Prefiro ficar com fome. Você não tá vendo que, pô, esse groto deve trepar e cagar nesse fogão aí? Tá cheio de bactéria, cheio de micróbio? E eu, se fosse tu, não comia não, hein? Tu vai se fuder. Cara, eu tô até tremendo. Não tô nem acreditando. Eu entrei aqui no jogo, né? Que eu jogo todo dia aqui no computador. E aí tem um chapeuzinho, que é uma coroa. E essa coroa custa 20 mil reais pra você botar no seu boneco, né? Pra ficar mais bonito. Aí hoje tava na promoção 50%, tava 10 mil. Aí eu falei, caraca, mas não acredito. Aí eu já comprei. Aí botei no meu boneco a coroazinha. Olha como ele tá bonito, cara. Porra, nem acreditando, mano. 50% de desconto. Paguei 10 mil nessa coroa. Olha aí como é que tá bonitão agora. Mas, Matheus, que coroa é essa? Pagou 10 mil numa coroa? Porra de coroa é essa? 10 mil? É a coroa pra enfeitar o boneco, mano. Esse aí é meu boneco no jogo, meu personagem. Aí ele tem a coroa rara agora, que é essa aí, que eu paguei 10 mil, metade do preço. Tá, meu filho, mas essa porra serve pra quê? Essa coroa de 10 mil reais. É pra enfeitar o boneco, pô. Pra o boneco ficar bonito, é tipo uma skin. Eu não vou saber explicar, mas enfim. Olha aí como ele tá bonito. Pera aí, Matheus, me explica de novo essa porra, porque eu não tô conseguindo entender isso, não. Tu pagou 10 mil reais pra botar no boneco de um jogo virtual, é isso? Me explica essa porra direito. Tu pagou 10 mil reais pra colocar uma coroa na cabeça de um boneco do jogo virtual? É isso que eu tô entendendo? Sim, pô, tava na promoção. Você falando assim parece até que eu sou um idiota. Meu boneco ficou muito mais bonito com essa coroa. Parece não, né? Você é um completo idiota. Você gasta 10 mil reais pra comprar uma coroa pra vestir um bonequinho? O que que passa na tua cabeça pra você fazer um investimento desse? Você vai ter retorno disso, por acaso? Um cara com 27 anos gastando uma grana dessa com um joguinho? Você é doente, cara? Ué, mãe, o retorno é minha felicidade de ver o meu boneco bonito. E também eu não gastei 10 mil. Eu economizei 10 mil, porque era 20. Fê, eu não sei nem o que falar pra você. Sabe, você só pode ser um idiota. Infelizmente, eu criei um idiota. Pô, Matheus, eu vou te falar, cara. Eu tenho que concordar com a mamãe, cara. Pô, não tem o menor sentido isso, né, cara? Mas, pô, né? O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Porra, Zé, você também é do caralho. O garoto gastou 10 mil reais pra comprar uma coroa de um jogo virtual e você diz que tá tudo bem. Tá tudo bem. Porra, Zé, tá maluco? Porra, o garoto tá ganhando dinheiro na zona agora? Tudo bem, tudo bem. O garoto barmanjão, 27 anos na cara, gastou esse dinheiro em joguinho de computador. Aba pro caralho, porra. Ô, mãe, eu também não concordo, não. Não entendo também, não. Mas o dinheiro é dele, né? Já gastou. Fazer o quê? Tá bom, pai. O dinheiro é dele. Ok. Agora, porra, se ele quiser pegar esse dinheiro, esses 10 mil, limpar o cu, se ele quiser pagar pra alguém comer o rabo dele, tudo bem. Agora, gastar com um joguinho virtual? Porra, pelo amor de Deus, né? Tá bom, mãe. Valeu, obrigado. Você, pelo visto, não me entende. Vim aqui comemorar uma aquisição que eu fiz e você me esculachando assim. Valeu, porra. Então tá, Matheus? Foda-se. Faz o que você quiser com o teu dinheiro. Compra a coroinha, compra um goclinho, um shortinho, faz o que você quiser. Vai a merda. Me ajuda aqui a gravar uma publi rapidinho? Da Luísa Sonsa. Olha que maneiro. Ai, caralho. Publi de que, Matheus? Da Luísa Sonsa. Da música nova dela. Aí, Luísa Sonsa, alguém aqui não quer te ajudar, hein? É pra divulgar a música nova dela, que ela fez pro namorado. Aí ela tá fazendo um coro com os influenciadores. Ah, é só cantar aquela música que a gente ensaiou, aí eu vou pegar a reação do papai aqui. Vai, vai ficar bonito, botar no coro. Chitos. Ih, Chitos, ó. Vai. Chico, sou dessas mulheres que se tu me quiseres... Ih, não sei mais porra na música. Chico, se tu me quiseres... Não, mas animação, pô. Tá que nem o enterro, pô. Tô na séria. Vai, porra. Que que é pra... Como é que é? É pra cantar o quê? Sorrindo? É. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres... Não, aí tá muito forçado também, né? Tá rindo muito. Ai, caralho. Se eu fico sério, eu tô sério demais. Não, pra ser... Se eu fico sério, eu tô rindo demais, porra. Mas tá forçado. Tá forçado. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres... Não, mas tem que olhar pro papai, pô. Caralho, pô. É pra olhar pro teu pai, não é pra olhar pro teu pai? É pra olhar pro meu pai. Pra que pariu... Chico, se tu me... Vai, vai. Matheus, se tu parar de novo essa merda, esse filme, eu vou parar de fazer. Vai, 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 vai. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres... Não, é pra cá, mãe. Não é pra ficar olhando pra ele, não. É pra cá. Filho de uma puta, tu não falou que é pra olhar pra ele, pô? É pra olhar pro dois, pô. Caralho, mas o que que eu tô fazendo? Zeres, sou dessas mulheres... É pra olhar pra cá, mãe. Pô, seu filho de uma puta. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres... Não, pra câmera. Tu tá falando só pra... Vai tomar um gole do seu cu, você, a sua... A puta que... Toma aí, mãe, fazer o bagulho aqui, mãe.